Era suposto eu ser a parte de me sentir protegido Sentir o posto da vanguarda e veste-me ver a frigir Mas quando posto o salvaguarda ali que nos tem abatido Vejo-te o rosto de quem guardas quando vejo o bandido Até prefiro acreditar e não os ver como um todo Então retiro o militar que estava inteiro de algum modo Se eu troco a tiro para deixar alguém baleado no loiro O teu confira que ao treinar não lhe foi passado E com todos que por cá vidas importam mais do que a ordem baixada Por quem está em casa no sol tão longe de quem na calçada Perde a vida porque o chefe outrora disse que o mandato Vem depois da captura do corpo que é fugirado Do carnaval é onde o bandido que a polícia é disfarçado E o inocente é rebatido se não aparece mascarado O Silvio Vidal é confundido, morto na esquadra encontrado Enquanto o sangue tem sofrido por terem perdido o vaso Eu fiz da arma carregada, alguém me faz entender Por que é que a bala disparada só cometece na bala Toda a polícia é mão treinada, eles preferem meter Onde a polícia é silenciada pela ordem de quem fala E o combate é contra o pobre, nunca contra a pobreza E toda ausência de riqueza justifica o marginal Porque se eu for para a zona nobre, perto da realeza A divergência é com certeza no ato do policial Só tem dado reforçada, tem tendentes de lei Pois o pastrado tem chupado a docecar do puré José Teu Câmbio, Eduardo Duda e a Juliana da Frica São muitos nomes que em jornais nunca fizeram, mas chefe Lembro do tempo em que o meu pai me dizia pra não ter mede Que eu podia confiar numa infardade com um gadio Eu julguei X, já sou pai em filme, perdeu o enredo Infelizmente eu não consigo dizer o mesmo ao meu filho Infelizmente eu não consigo dizer o mesmo ao meu filho E a alma está errada, algo está errada Porque aqui quem devia nos proteger Os olhos têm fatigado, vejo os baleados E mortos pela polícia E mortos pela polícia E mortos pela polícia Pela polícia Pela polícia E mortos pela polícia E aí